Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de basuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Spikes na Spike Lee, por isso que eu mato, vou fazendo de verdade É que na verdade se você é o Spike, hoje minha rima vira uma tempestade Que é uma raiz, que é africana, só que rimando eu tô no centro Mas você é igualzinho, pá ou pá, sua raiz é africana, mas cê é oco por dentro Se é que cê pega a visão que eu faço, vou mostrando agora que eu tiro o seu passo Corto sua caminhada truta, porque aqui agora vai ficar sem o espaço E se ficar sem o espaço, vou te mostrando que cê é moleque Porque tecado eu trabalho com letra, só que você fica sem o enter pro rap Mas pode pá, vou falando pra você, cê tá ligado mano, que aqui a rua é nóis Você fala tanto de espaço, espaço, acabou sua voz, agora é meu espaço de voz Entende uma fita, vou falando pra você, tá ligado mano, que você é um sujeito Você falou que eu não sou rock, mas na batalha meu parceiro eu te bato do mesmo jeito Então entende que agora meu mano, sabe meu mano, que agora você vacila Você falou que você vai impedir minha caminhada, vai sentado parceiro Então por favor mano, vê se entra na fila, entende uma fita, tá ligado Se liga meu parceiro que você é um cuzão, vê se toma cuidado com o Spike Porque ele tem espinho, e meu espinho hoje vai furar o seu coração Entendeu família, palminha naquele formato Aê, por ordem de rima certo, quem gostou das rimas do Fauzi faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Spike Por vocês, Fauzi certo, jurados, 3, 2, 1, Fauzi 1 a 0 E tudo que vai, volta O Fabio Nath está perdido, certo Bora negrão Manda a vibe pros moleque, caralho Puxa aí pai, puxa aí Levanta a mão, passando a vibe pros MC, família L эiR!!! E aí Banda camisa com o olho estampado na May que eu te dano no pál flak em Jack Manda esse cara, no TREC Manda esse cara, no TREC Me monta a camisa com o olho estampado na May que te dano no pál flak em Jack Manda esse cara, no TREC Manda esse cara no TREC Oh, oh, oh Ele é o lunt! Mata esse cara, yeah Sabe que eu sou o Spike Mata esse cara, yeah Loucura tipo Sixie Knight Mata esse cara, yeah Sabe que eu tô on fire Então fica muito meio esperto Quando você bater que não vai ter empate Se liga meu mano, tá ligado Você sabe parceiro que agora mano se emberra Falou de um Spike do X-Men Minhas imãs são tipo mordida da fera Mas pode pá, vou te matar Sabe que nada de você vai sobrar Então fica bem esperto Porque na batalha não vai ter caróis aqui pra te salvar Suporte, junto com o Adlib Só que esse cara tá rimando Eu vou mostrando pra você Que hoje minha cor tá calibre Não tem caróis, não tem caróis Sabe que agora eu te mato no beat Não tem caróis, tem minha voz Pra te salvar, não tem um Rick Aí é só, né não camarada Vou mostrando agora que rimando Não é sujeito Tô mostrando pra você que quando eu tô rimando Gordileta por isso que tem efeito Só você falou do tal sujeito Sabe nem meu tuta que rimando, seu otário É que o meu pai é sujeito oculto Sujeito composto, fiquei milionário Cego sem tempo Essa que é visão Sabe nem meu mano que rimando, é sediote Sabe o que acontece aqui? Hip Hop é até umas horas Ai Não vai, que filha da puta Sabe, sabe, rapaziada Foco na votação Foco na votação O ar de rimas Quem gostou das rimas de Spike faz muito barulho Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Fauzi Uouuuu Uouuuu 3, 2, 1 Fauzi pra cima, vai Parabéns, vai Vão E aí E aí Põe